Existe um lugar distante. Uns o chamam de nosso, outros chamam de casa, mas eu prefiro chamá-lo apenas de lar. Lá é o lugar que todos aqueles que desencarnam ficam, isto é, aqueles que têm o merecimento para tanto. Aqui começa a nossa história. Alfredo, um homem comum, porém muito inteligente, um professor estudioso, acabara de desencarnar. Olá Alfredo, seja bem-vindo. Como você deve imaginar, você acabou de desencarnar e este é o mundo espiritual. Eu sou o seu mentor. Vou lhe guiar aqui e vou lhe explicar tudo o que você precisa saber. Eu não acredito que estou aqui. Que lugar é esse? Isso é coisa demais para minha cabeça. Eu quero minha família, sou muito jovem para morrer. Eu ainda tenho muito o que fazer. Tenha calma, Alfredo. Tudo ao seu tempo. Logo você começará a se acostumar com o mundo espiritual e entenderá as coisas que estão acontecendo à sua volta. Tenha paciência. À medida que o tempo ia passando, Alfredo ficava ainda mais interessado nas coisas do mundo espiritual e também estava interessado em ajudar aqueles que estavam perdidos. Mas seu mentor guardara algo muito maior do que ele poderia imaginar. Alfredo, há muito tempo, havia perdido um tio com o qual tinha desavenças. Porém, Alfredo nunca lhe havia perdoado. O tio, quando em vida, aplicou um golpe na família de Alfredo, fazendo-lhes quase ficarem na rua sem nenhum tostão, precisando de doações para se reerguerem. O quê? Aquele velho mesquinho? Eu jamais o ajudarei. Se está no umbral, fico feliz. Lá é o lugar dele. Alfredo, eu entendo a sua frustração. Entendo também que o seu tio fez muito mal para sua família. Mas eu tenho que te dizer que o umbral é um lugar muito mais terrível do que você imagina. É um lugar de sofrimento absoluto. As almas que estão lá correm o risco de jamais verem o paraíso, se não aceitarem a ajuda dos espíritos iluminados. E às vezes a única forma de um espírito ser iluminado por outro é aceitando o perdão. E no caso do seu tio, talvez você seja o único que possa salvá-lo, já que muitos dos seus parentes já reencarnaram. Eu, eu nunca pensei. Não pensei que o umbral fosse um lugar de tanto sofrimento. Mesmo tendo sido uma pessoa ruim em vida, eu jamais desejaria isso a ele. Mentor, eu quero ajudar meu tio. Quero tirá-lo deste sofrimento. Eu fico muito feliz com a sua escolha. Então vamos vê-lo agora. Ele está lá, sofrendo no umbral. Você? Alfredo! Caia fora daqui, seu bastardo! Deixe-me aqui, eu não quero sua ajuda. Durante tanto tempo estou aqui. Eu mereço. Eu roubei muita gente. Olhe o que eu fiz com a sua família. Eu não mereço nenhum perdão. Alfredo era insistente. E apesar da resistência do tio, Alfredo o visitava todos os dias. Até que um dia... Eu já falei pra você, rapaz. Caia fora daqui. Eu já aceitei meu destino. Tio, eu não guardo nenhuma mágoa do passado. Se é isso que lhe incomoda, ninguém tem mágoa do senhor. Lembra do Lucas, seu filho? Ele há cinco anos atrás veio pedir emprego na universidade que eu sou reitor. Ele é formado em física. Hoje ele é um de nossos melhores professores. Ele tem uma família linda e uma vida confortável, graças a Deus. Você... Você quer dizer o Lucas? Meu pequeno Lucas. Meu único filho. Eu estou com tantas saudades. Alfredo, mesmo eu tendo sido uma pessoa ruim, mesmo que nunca lhe dei importância em vida, eu lhe agradeço. Agora eu vejo o quão verdadeiro e bondoso você é. Você deu emprego para meu filho. Você o permitiu viver uma vida confortável com a família. Jamais terei como lhe agradecer. Eu quero ver meu filho. Será que posso? Então, após isso, o tio aceita ir para o nosso lar com seu sobrinho Alfredo. Os familiares que já haviam desencarnado o receberam com grande festa e todas as desavenças acabaram. O perdão salvou a vida após a vida do tio. E o mentor ficou extremamente orgulhoso de Alfredo, que agora iria trabalhar juntamente com o mesmo para salvar mais almas do sofrimento do umbral. Esta foi uma história espírita. Se gostou, pedimos seu like, pois ele é muito importante para o canal. Se inscreva se não for inscrito e ative as notificações. O Clube da Prosperidade lhe saúda e deseja que Deus o abençoe sempre. Amém. Lhe vemos no próximo vídeo. E que assim seja.